A exegese da alma. Introdução. Manuscrito de Nagamadi. Códice segundo. Descoberto em 1945 no Egito. Encontra-se conservado no Museu Copta do Cairo. É um texto do cristianismo gnóstico primitivo. A língua do texto é um dialeto copta chamado Sarrídico. Acredita-se que o texto tenha sido escrito entre os anos 120 e 135 d.C. A história começa com a queda da alma, que é personificada como sendo feminina, desde o seu estado anterior de pureza, até a sua queda ao corpo, onde cai nas mãos de muitos senhores, e ela gera filhos na matéria para eles, através do desejo, e esses nascem, surdos, cegos e deficientes, ou seja, sem nenhum entendimento, e ela o satisfaz. Alguns a pegam à força, outros a conquistam com presentes. E assim desde a época que ela desceu, em todas as suas existências na matéria, ela se prostituiu com todos eles, até ao dia que, cansada, se lembra do pai dela, e de seu verdadeiro marido, o Cristo. E num arrependimento verdadeiro, por ter se prostituído e gerado frutos da matéria, ela clama a ele do fundo do coração, abandonando a matéria, e os desejos gerados por ela. E ao se limpar de suas impurezas, quando estiver totalmente purificada, ela será recebida na câmara nupcial, onde aguardará o seu noivo. E quando ele vier, ela se unirá a ele, e ambos se tornarão um único ser, andrógino como ela era do princípio. Início do texto. Homens sábios de antigamente davam a alma um nome feminino. De fato, ela é feminina em sua natureza também. Ela ainda tem seu ventre. Enquanto estava sozinha com o pai, era virgem e de forma andrógina. Mas quando ela caiu em um corpo e veio para esta vida, então ela caiu nas mãos de muitos ladrões. E as criaturas devassas passaram-lhe de uma para outra, trecho fragmentado. E para ela. Alguns faziam uso dela pela força, enquanto outros faziam isso seduzindo-a com um presente. Em suma, eles a contaminaram, e ela com eles perdeu a virgindade. E em seu corpo ela prostituiu-se e entregou-se a todos, considerando cada um que ela estava prestes a abraçar para ser seu marido. Quando ela se entregou a adúlteros infiéis, para que pudessem fazer uso dela, então ela suspirou profundamente e se arrependeu. Mas mesmo quando ela vira o rosto desses adúlteros, ela corre para os outros, e eles a obrigam a viver com eles, e prestar serviço a eles em sua cama, como se fossem seus senhores. Por vergonha, ela não se atreve mais a deixá-los, enquanto eles a enganam por um longo tempo, fingindo serem maridos fiéis e verdadeiros, como se eles a respeitassem muito. E depois de tudo isso eles a abandonam e vão embora. Ela então se torna uma pobre viúva desolada, sem ajuda, nem mesmo uma medida de comida foi deixada para ela desde o tempo de sua aflição. Deles, as impurezas que eles lhe deram enquanto eles tiveram relações sexuais com ela. E seus descendentes que gerou com os adúlteros são, mudos, cegos e doentios. Eles são débeis mentais. Mas quando o pai que está acima a visita, ele olha para ela e a vê suspirando, com seus sofrimentos e desgraça, e se arrependendo da prostituição com a qual ela se envolveu. E quando ela começa a invocar o nome dele para que ele possa ajudá-la, clamando com todo seu coração, dizendo, salve-me, meu pai, pois eis que eu lhe prestarei contas, pois abandonei minha casa e fugi dos aposentos de minha juventude. Restaure-me a si mesmo novamente. Quando ele a vir em tal estado, então ele a considerará digna de sua misericórdia, pois muitas são as aflições que lhe aconteceram porque ela abandonou sua casa. Agora sobre a prostituição na alma, o Espírito Santo profetiza em muitos lugares. Pois ele disse no profeta Jeremias 3 1 a 4, se o marido despedir sua esposa, e ela o deixar, e se entregar a outro homem, ela poderá voltar para ele depois. Disso, essa mulher não se contaminou completamente, e você se prostitui com muitos pastores e volta para mim. Disse o Senhor, recordas teu passado e veja onde te prostituíste. Você não estava sentado nas ruas profanando a terra com seus atos de prostituição e seus vícios. E você levou muitos pastores a se tornarem uma pedra de tropeço para si mesmo. Você ficou sem vergonha com todos. Você não me chamou como seu parente, ou pai ou autor de sua virgindade. Novamente está escrito no profeta Euséias 2 2 a 7. Venha, vá para o jugo da lei com sua mãe, pois ela não é para ser uma esposa para mim, nem eu, um marido para ela. Eu removerei a sua prostituição da minha presença e removerei seu adultério entre seus seios. Eu a deixarei nua como no dia em que nasceu, e a farei uma desolação como uma terra sem água, e a tornarei sem filhos. Não mostrarei piedade a seus filhos, pois eles são filhos da prostituição, pois a mãe deles se prostituiu e envergonhou seus filhos. Pois ela disse, vou me prostituir com meus amantes. Foram eles que me deram meu pão e minha água e minhas roupas, meu vinho, meu óleo e tudo de que eu precisava. Portanto, eis que eu os esconderei para que ela não possa correr atrás de seus adúlteros. Mais uma vez ele disse em Ezequiel 16 e 23 a 26. Aconteceu depois de muita depravação. Disse o Senhor, você construiu um bordel, e montou pontos nas ruas. E você construiu bordéis em cada pista. E você desperdiçou sua beleza. E mostrou suas pernas em todos os becos, outros, e multiplicou seus atos de prostituição. Você se prostituiu aos filhos do Egito, aqueles que são seus vizinhos, homens grandiosos de carne. Mas o que significa os filhos do Egito, homens grandes de carne? Significam, senão o domínio da carne e o reino perceptível, da matéria, e os assuntos da terra, pelos quais a alma se tornou corrompida aqui, recebendo deles. Alimentos como, pã, vinho, óleo, roupas e outras bobagens externas que secam o corpo. As coisas que ela acha que precisa. Mas, quanto a essa prostituição, os apóstolos do Salvador ordenaram. Atos 15 e 20, 29, 21 e 25. 1 Tessalonicenses 4 e 3. 1 Coríntios 6 e 18. 2 Coríntios 7 e 1. Guardem-se dela. Purifiquem-se a si mesmos contra ela falando não apenas da prostituição do corpo, mas especialmente da da alma. Por essa razão, os apóstolos escreveram às igrejas de Deus que tal prostituição não poderia ocorrer entre nós. No entanto, a maior luta tem a ver com a prostituição da alma. Daí surge a prostituição do corpo também. Portanto, Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 5, 9 a 10, disse, eu escrevi a vocês na carta, não se associem com prostitutas de modo nenhum. Significando, as prostitutas deste mundo, ou seja, os gananciosos, os ladrões e os idólatras. Desde então você teria que abandonar os confortos e os prazeres do mundo. Aqui está falando espiritualmente, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, como ele disse em Efésios 6 e 12. Mas contra os governantes deste mundo de escuridão e os espíritos da maldade. Enquanto a alma continuar correndo por toda a parte copulando com quem quer que ela encontre e se contaminando, ela existe sofrendo seus meros desertos. Mas quando ela perceber, o aperto em que está, e chorar diante do Pai e se arrepender, então o Pai terá misericórdia dela e ele fará seu útero se desviar do domínio externo e irá transformá-lo e trazê-lo novamente para dentro, para que a alma recupere seu caráter adequado. Pois não é assim como uma mulher. Pois o útero do corpo está dentro do corpo como os outros órgãos internos. Mas o útero da alma está ao redor do lado de fora, como a genitália masculina que é externa. Assim, quando o ventre da alma, pela vontade do Pai, se volta para dentro, é batizado e é imediatamente o limpo da poluição externa que foi comprimida sobre ele. Assim como as vestimentas, quando sujas, são colocadas na água e lavadas até que sua sujeira seja removida e elas se tornem limpas. Assim, a limpeza da alma recupera a novidade de sua natureza anterior e ela volta a si mesma. Esse é o batismo da alma. Então ela começará a provocar contrações como uma mulher em trabalho de parto, que se contorce e se enfurece na hora do parto. Mas como ela é mulher, sozinha ela é impotente para gerar um filho. Do céu, o Pai lhe enviou seu homem, que é seu irmão, o primogênito. Então o noivo desceu para a noiva. Ela desistiu de sua antiga prostituição e se limpou das poluições dos adúlteros. E ela foi renovada para ser uma noiva. Ela se limpou na câmara no oficial. Ela encheu de perfume. Ela se sentou nela esperando pelo verdadeiro noivo. Ela não corre mais pelo mercado, copulando com quem ela quiser. Mas continuou esperando por ele, dizendo, quando ele virá. E temê-lo, pois ela não sabia como ele era. Ela não se lembra mais desde o tempo em que caiu da casa de seu pai. Mas pela vontade do pai. Trecho fragmentado. E ela sonhava com ele como uma mulher apaixonada por um homem. Mas então o noivo, de acordo com a vontade do pai, desceu até ela na câmara no oficial, que estava preparada. E ele decorou a câmara no oficial. Pois desde que o casamento da alma não é como o casamento carnal, aqueles que têm relações sexuais um com o outro na carne nunca se sentirão satisfeitos com essa relação sexual. E como se fosse um fardo, eles deixam para trás rastros de aborrecimentos, causado pelo desejo físico. E insatisfeitos eles viram o rosto um para o outro. Mas esse casamento, trecho fragmentado. Mas uma vez que eles se unam, eles se tornam uma vida única. Por isso o profeta disse, Gênesis 2 e 24, sobre o primeiro homem e a primeira mulher, eles se tornarão uma só carne. Pois eles estavam originalmente unidos um ao outro quando estavam com o pai antes da mulher desencaminhar o homem, que é seu irmão. Este casamento os uniu novamente e a alma foi unida ao seu verdadeiro amor, seu verdadeiro mestre, como está escrito, Gênesis 3 e 16, 1 Coríntios 11 e 1, Refésios 5 e 23. Então, gradualmente, ela o reconheceu e se regozijou mais uma vez, chorando diante dele, lembrando-se da desgraça de sua antiga viúvez. E ela se adornou ainda mais para que ele pudesse ficar contente em ficar com ela. E o profeta disse nos Salmos, Salmos 45, 10 a 11. Ouça, minha filha, e veja e inclina o seu ouvido e esqueça o seu povo e a casa de seu pai, pois o rei desejou a sua beleza, pois ele é o seu senhor, pois ele exige que ela desvie o rosto de seu povo e da multidão de seus adúlteros, do meio a quem ela uma vez fez parte, para se dedicar apenas a seu rei, seu verdadeiro senhor, e esquecer a casa do pai terreno, com quem as coisas foram mal para ela, para lembrar unicamente de seu pai que está no céu. Assim também foi dito, Gênesis 12 e 1, para Abraão, saía do seu país, e da casa de seu pai e de seus parentes. Assim, quando a alma se adornou novamente em sua beleza, trecho fragmentado, desfrutou de seu amado, e ele também a amou. E quando ela teve relações sexuais com ele, ela obteve dele a semente que é o espírito que dá vida, de modo que por ele, ela tem bons filhos e os cria. Pois esta é a grande e perfeita maravilha do nascimento. E assim este casamento é aperfeiçoado pela vontade do pai. Agora é apropriado que a alma se regenere e se torne novamente como era no início. A alma então se move por sua própria vontade. E ela recebeu a natureza divina do pai para seu rejuvenescimento, para que ela pudesse ser restaurada para o lugar onde originalmente havia sido. Esta aqui é a ressurreição dos mortos. Este é o resgate do cativeiro. Esta é a jornada ascendente da ascensão ao céu. Este é o caminho da ascensão ao pai. Portanto, o profeta disse, Salmos 103 1 a 5, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Minha alma louve a Deus, que perdoou todos os seus pecados, que curou todas as suas doenças, que resgatas sua vida da morte. Corou-te com misericórdia, que satisfaz o teu desejo com coisas boas. A tua juventude será renovada como a de uma águia. Então, quando ela se tornar jovem novamente, ela ascenderá, louvando o pai e seu irmão, por quem ela foi resgatada. Assim, é por nascer de novo que a alma será salva. E isso se deve não às frases rotineiras, às habilidades profissionais ou ao aprendizado de livros. Pelo contrário, é a graça do trecho fragmentado, é o dom do fragmentado. Pois tal é esta coisa celestial. Portanto, o Salvador clama, João 6 e 44, Ninguém pode vir a mim a menos que meu pai o atraia, e o traga para mim, e eu mesmo ressuscitarei no último dia. Portanto, é apropriado orar ao pai e chamá-lo com toda a nossa alma, não externamente com os lábios, mas com o espírito, que é interior, que saiu das profundezas, suspirando, arrependendo-nos pela vida que vivemos, confessando nossos pecados, percebendo o engano vazio em que estávamos e o zelo vazio, nos odiando pelo modo como somos agora, lamentando por nós mesmos, chorando sobre como estávamos na escuridão e na lama, para que ele tenha pena de nós. De novo disse o Salvador. Mateus 5 e 4, Lucas 6 e 12, Bem-aventurados os que choram, e os que têm misericórdia, porque serão abençoados. E os que têm fome são os que se fartarão. Mas uma vez ele disse, Lucas 14 e 26, Se alguém não odeia sua carne, não pode seguir-me. Pois o começo da salvação é arrependimento. Portanto, Atos 13 e 24, Antes da aparição de Cristo veio João, pregando o batismo de arrependimento. E o arrependimento acontece em, aflição e tristeza. Mas o Pai é bom e ama a humanidade, e ouve a alma que o chama e envia à luz da salvação. Por isso ele disse através do Espírito ao profeta, Isaías 1 e 18, Diz é aos filhos do meu povo, se os teus pecados estenderem-se da terra ao céu e se tornarem vermelhos como escarlate e mais escuro do que pano de saco. E se você voltar para mim com toda a sua alma e me disser meu Pai, eu irei te dar atenção como um povo santo. Novamente em outro lugar, Isaías 30 a 15, Assim diz o Senhor, o santo de Israel, se você voltar e suspirar, então você será salvo e saberá onde você estava quando você confiou no que é vazio. Novamente ele disse em outro lugar, Isaías 30 a 19 a 20, Jerusalém chorou muito, dizendo, Tenha piedade de mim. Ele terá piedade do som do seu choro. E quando ele viu, ele te deu atenção. E o Senhor lhe dará pão de aflição e água de opressão. De agora em diante, aqueles que o enganam não se aproximarão de você novamente. Observe aqueles que estão enganando você. Por isso, é apropriado orar a Deus noite e dia, estendendo nossas mãos para ele como as pessoas que naufragam no meio do mar fazem. Nesse momento eles oram a Deus com todo o seu coração sem nenhuma hipocrisia. Para aqueles que rezam hipocritamente, enganem apenas a si mesmos. Porque ninguém se torna digno da salvação, amando o lugar do engano. De fato, é por isso que Deus examina as partes internas e examina o fundo do coração. Para que ele possa saber quem é digno da salvação. Portanto, está escrito no poeta, Homero, Odisseia 1.48 a 1.59. Odisseu sentou-se na ilha chorando e lamentando, e virando o rosto das palavras de Calypso e de seus trucas, desejando ver sua aldeia, e a fumaça saindo dela. E se ele não tivesse recebido ajuda do céu, ele não teria sido capaz de retornar à sua aldeia. Novamente, Ellen, trecho fragmentado, dizendo no livro, Odisseia 4.260 a 261. Meu coração se afastou de mim. É para minha casa que eu quero voltar. Pois ela suspirou, dizendo, Odisseia 4.261 a 4.264. Foi Afrodite que me enganou e me tirou da minha aldeia. Minha única filha eu deixei para trás e meu marido que era bom e compreensivo. Pois quando a alma deixa seu marido perfeito por causa da traição de Afrodite, que existe aqui no ato de Gerar, então ela sofrerá danos. Mas se ela suspira e se arrepende, ela será restaurada em sua casa. Certamente Israel não teria sido visitado, em primeiro lugar, para ser tirado da terra do Egito, da casa da servidão, se não tivessem suspirado a Deus e chorado por causa da opressão de seus trabalhos. Novamente, está escrito nos Salmos 6.6 a 9. Eu estava muito perturbado em meu gemido. Irei banhar minha cama e meu lençol a cada noite com minhas lágrimas. Eu me tornei velho no meio de todos os meus inimigos. Deus, apartai-vos de mim, todos os que trabalham na injustiça, porque eis que o Senhor ouviu o clamor do meu choro, e o Senhor ouviu a minha oração. Se nos arrependermos, verdadeiramente Deus nos dará atenção. Aquele que é longânimo e abundante em misericórdia, seja dado a glória para todos sempre. Amém. Da Biblioteca de Nagumadi. Traduzido da versão, inglês.